Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Na dica de hoje eu vou ensinar a vocês a como fazer um anel mágico de forma bem simples e o anel mágico reverso. Então, bora conferir essa dica. Vou iniciar pelo anel mágico que eu utilizo muito aqui no meus amigurumis, que eu acho fácil de fazer e vou passar pra vocês como eu faço meu anel mágico. Então, pra fazer meu anel mágico eu vou segurar o fio aqui, ó, no meu dedo, vou contornar todo o meu dedo cruzando esse fio aqui, ó, e vou segurar ele aqui, ó, pra ficar guiando o fio. Então, eu vou segurar aqui, vou introduzir a minha agulha aqui por baixo, passo por cima do fio, Agora, eu vou puxar esse fio que tá vindo do novelo pra dentro desse arco aqui maior. Fiquei com um arco menor na minha agulha. Agora, eu vou passar por baixo do fio que tá vindo do novelo, vou pegar esse fio, vou puxar pra dentro desse arco menor. E aqui eu fiquei com uma correntinha. E ficou pronto o nosso anel mágico. Agora, eu vou ensinar pra vocês como fazer o anel mágico reverso. Então, eu vou prender aqui o meu fio, né, na finalização da minha carreira. Vou pegar aqui a minha agulha. E vou vir de dentro pra fora usando apenas a alcinha da frente, desse jeito aqui, ó. Dessa forma, a gente finaliza as peças em amigurumi. Ó, só passando aqui, usando apenas uma das alcinhas de dentro pra fora. Passa em todas as alcinhas, aqui tem um seis, eu passei em todas as seis. Vou puxar, aperto bem. Vou voltar aqui no último ponto. Vou dar um nozinho, ó. E vou passar aqui no centro da minha peça, sai em qualquer parte. Puxa esse fio. Até sentir um estralozinho na mão, que é quando o nozinho que a gente deu entra pra dentro da peça. E agora, é só arrematar o fio. E a nossa peça, ó, fica bem fechadinha. Espero muito que vocês tenham gostado da nossa dica. Se gostou, curte, comenta. Compartilha esse vídeo com as suas amigas. E salva pra você conferir essa aulinha, se você tiver dúvida, depois. Tchau, tchau.